Música Bom dia, amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, agora 9 horas e 45 minutos, 28 graus Aqui em Goiânia, gente Aqui em Goiânia, e eu tava há dois dias já ali no, dois dias e meio, ali no, não Quarta, quinta, sexta, é, dois dias e meio, dois dias, ali no, no posto Prata, ali em Jaraguá de Goiás É, parada, né? Aguardando carga, aguardando sinal aí da, da empresa pra onde que eu deveria ir, né? Coletar alguma coisa e pra onde que eu deveria ir carregar, né? E hoje, ontem à noite, mandaram mensagem que era pra ir pra São Paulo Lá pro posto 56, na Bandeirantes E eu tô indo aqui, acompanhando ali do, dos meus amigos aí que tão aí na frente, ó O Patriota lá, e o, o Azul aqui E, tamo indo, gente E eu acabei de passar ali agora, gente, pelo Estádio Serra Dourada Aonde vai ser velado o corpo daquela cantora, né? Da cantora Marília Mendonça Que perdeu a sua vida fatalmente ontem em um acidente aéreo, né? E chocou muitas pessoas, muitas mesmo As pessoas que tem Deus no coração Que, que sente a dor do próximo, né? Se chocou com essa notícia, com essa perda, né? Claro que, no decorrer do dia aí, quantas pessoas morrem de doença, de acidente, assassinadas E, e, acidente de trânsito Mas ela era famosa, né? Ela tinha uma vida aí, é, de fama Uma cantora de sucesso, né? Pelo mundo E, e a gente fica triste De, de ver, né? Uma menina nova Muito nova ainda É, acho que 26 anos, né? Com um filhinho pequeno aí pra, pra criar E, de repente, tem a sua vida ceifada de forma tão, trágica, né? É muito triste isso A gente se chateia bastante E, e eu acabei de passar ali Tinha muita gente Muita gente mesmo Só que eu não peguei o celular na mão Porque eu tô dirigindo, né? Na verdade, até Peguei, assim, um pouquinho Porque É, pra mostrar pra vocês Mas eu não quis vir com ele na mão Pra não dar problema, né? Porque a gente tá na direção aqui Desse caminhão grande E não pode ser tão irresponsável assim Então Mas tava ali o ônibus do Henrique Juliano Tava o ônibus de mais uma dupla sertaneja ali Já na espera Muito, muito Carro de polícia Bombeiro Tava muita, muita E bem na hora que eu ia passando Mas eu não consegui mostrar pra vocês O corpo dela Tava chegando Dela e do tio dela O carro funerário tava chegando É Eu Nunca tive Assim Tão perto, né? Da morte de um De um sertanejo De um cantor sertanejo Uma cantora sertaneja No caso dela E eu fiquei bem chocada, gente Sinceramente Eu viria a pensar nas minhas filhas Né? Eu tenho uma filha da idade dela Tenho uma mais velha um pouco E isso chateia muito o coração da gente Fica muito triste Muito triste mesmo E Fazer o que, né, gente? Agora nós temos que orar Pela mãe Pela família Do tio também Que também perdeu a vida De todos os outros Ocupantes do avião Que davam junto, né? Que foram, na verdade, em total Cinco Ela e mais quatro Então a gente tem que orar Pelas famílias Pedir a Deus Pra que conforte o coração, né? Que não é uma coisa fácil De se lidar Com a morte Eu já perdi vários Antes queridos Meus avós Minha cunhada Solange O meu tio Anil do Ploque Que eu amava Meu tio Antônio Meu primo O Antônio Carlos Eu já perdi Muitas pessoas Minha tia Durdes A minha tia Maria A Misha Gente, eu já perdi amigos Eu já perdi tanta gente Que eu amava, sabe? Que dar com a morte Realmente não é fácil E aí, diante de uma tragédia dessa A gente fica bem chocado, sabe? Bem chocado mesmo Eu Sinceramente Tô assim Apavorada, gente Apavorada Porque A gente não sabe, né? A gente não sabe, gente Quando Vai ser o dia Quando vai ser a hora Porque a morte Não avisa Não deixa Não manda recado Não fala, né? Morte estúpida Uma morte Tão cruel Feito Essa, né? E Não manda recado Então Isso magoa muito O coração da gente Eu Que sou mãe Mãe de três filhas Né? Uma de 24 Uma de 26 E uma de 27 A gente Fica muito triste Muito consternado, né? Uma notícia dessa E A gente pede Que Deus Conforte o coração De cada um De cada um mesmo Que É Ter Perdido Seus parentes Aí De forma Tão Trágica, né? Trágica E Com doenças Que Se abateu Sobre o mundo Aí A gente Pede que Deus Conforte o coração De cada um Que Deus Venha Abençoar Nossas vidas Pra que a gente Esteja preparado Com Jesus No dia da nossa Da nossa partida, né? Que a gente esteja De bem com Deus Que a gente esteja Em paz com os irmãos Que a gente possa É Ter a certeza Da salvação Porque é isso Que Que importa, né? Que a gente sabe Que tudo 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 que a gente Adquirir aqui nessa terra Fama Dinheiro Bens materiais Isso tudo Vai ficar, gente Isso não vai subir Nada com a gente Pra glória Então A gente tem que Estar preparado Porque não sabemos O dia A hora Que vamos partir, né? Pra uma Viagem sem volta E Lamentar aí Por mais uma É Vida, né? Uma não Quatro Cinco vidas Que se foram Que a gente sabe Através da mídia, né? Que foram Dessa forma E lamentar Por todas As mortes Que acontecem No Brasil Por Falta de De auxílio Como nos hospitais, né? Falta de Segurança Como em Assaltos Patrocínios Essas coisas, né? Mortes estúpidas No trânsito Mortes Inesperadas No trânsito E tantas Outras, né? Doenças Doenças Incuráveis Doenças Que chegam De repente Que é o caso Do covid E tantas Outras Coisas, né? Gente Que nos pegam De surpresa Então É bom A gente Estar Em sintonia Com Deus Em paz Com Deus Em paz Com os irmãos Fazendo o que É certo Para que quando chegar A nossa hora A gente tenha certeza Da salvação Então é isso Meus amores E minhas amores Eu queria mostrar Para vocês ali, né? Um pouquinho ali Do O que está acontecendo ali Não deu para mostrar Muita coisa Para vocês Mas Deu para mostrar Um pouquinho Pelo menos, né? Que eu passei ali Que eu vi Os meus olhos viram, né? E não vou dizer Para vocês Se vocês gostaram Porque ninguém gosta De vídeo Que É Seja de De uma coisa Dessa Proporção, né? Mas Eu queria mostrar Isso para vocês No dia de hoje Minha Saída lá De A saída Nem mostrei, né? Mas a minha ida Daqui para São Paulo E aí como eu vi Ali o O movimento, né? Da Do portejo dela ali Eu resolvi Mostrar um pouquinho Para vocês Grande abraço A todos Fiquem todos Na paz Do Senhor Jesus Muitos beijos Para todos vocês Beijos Especiais Para pessoas Muito especiais Que são vocês Que são as pessoas Que ainda não se inscreveram Mas que vão se inscrever Aí no canal Que vão acompanhar Minha rotina Minha vida Aí na estrada Em casa Estão sempre Junto comigo É Desejando boas Para mim Boas Boas viagens Benças E Tudo mais Então é isso Meus amores Espero que vocês Tenham gostado, né? E Que vocês orem Aí pelas famílias Que vocês orem Por todos nós Caminhoneiros E caminhoneiras Também Que vocês orem Pelo nossa nação Que vocês orem Pelo mundo E por todos Os filhos de Deus Aqui nessa terra Grande beijo a todos E até o próximo E todos na paz E aí E aí Tchau, tchau.